Música Oi queridos alunos, aqui é o professor José Elias. Chegamos na questão nº 63, 2013, AFC-STN. Veja o enunciado. Se um arco mede alfa graus, a expressão geral dos arcos côngros a ele é dada por alfa mais k vezes 360 graus, onde k é um número inteiro. Por outro lado, se um arco mede alfa radianos, a expressão geral dos arcos côngros a ele é dada por alfa mais 2kπ, onde k é um número inteiro. O móvel A, partindo do ponto de origem dos arcos de uma circunferência trigonométrica, percorre um arco de 1690 graus. O móvel B, partindo deste mesmo ponto de origem, percorre um arco de 35π sobre 8 radianos. Desse modo, pode-se afirmar que o móvel... Bem, vamos à solução. Você entendeu o enunciado? Então, vamos à solução. Solução. Nós temos duas informações aqui. Vamos falar dos arcos côngros. Dos arcos côngros. Ele diz que os arcos côngros, quando for em graus, eles são côngros em graus, se a expressão dele é alfa mais k vezes 360 graus. O de k é um número inteiro. E eles vão ser côngros em radianos, se a expressão dele é alfa mais 2 vezes kπ, onde k é um número inteiro. Então, vamos imaginar aqui embaixo o círculo trigonométrico. Então, aqui você tem os eixos do círculo trigonométrico. Aqui é a origem, né? E... À esquerda, um círculo trigonométrico para arcos côngros em graus. À direita, vou fazer o círculo trigonométrico para arcos côngros em radianos. Temos aqui a origem, aqui a origem. Ele diz que um ponto A parte daqui dessa origem aqui. Bem, você sabe que esse k é um número inteiro. Se o k for positivo, significa que ele vai no sentido anti-horário. Quando o k é negativo, vai no sentido horário, por convenção. Ele fala aqui um ângulo com em graus, um ângulo em graus, medindo 1690 graus. Ele parte daqui desse ponto e vai dando algumas voltas. Ou seja, ele sabe que cada volta mede 360 graus. Então, 1690 graus pode ser expressa como 250 graus mais 4 vezes 360 graus. Você sabe que 4 vezes 360 dá 1440. Mais 250 dá 1690 graus. Como esse 4 aqui é um número positivo, isso quer dizer que ele está partindo no sentido anti-horário. Vai no sentido anti-horário. Como cada volta mede 360 graus, isso quer dizer que ele deu 4 voltas. 4 voltas de 360 graus. Então, ele deu 4 voltas. 4 voltas no sentido anti-horário. Como sobrou 250 graus, você sabe que até aqui tem 90 graus. Aqui você teria 180 graus. E aqui você tem 270 graus. Como sobrou 250, significa que ele veio até um determinado ponto. O ponto A parou aqui. Onde este pedaço aqui, ele andou tudo isso, mais todo este ângulo aqui. Ele deu 4 voltas, mais uma volta de 250 graus. E ele parou exatamente em que quadrante? Bem, esse é o primeiro quadrante, e esse é o segundo quadrante. E ele parou no terceiro quadrante. Ele parou no terceiro quadrante. Logo, o móvel A, ele deu 4 voltas no sentido anti-horário. E ele parou, ele parou no terceiro quadrante. Ok? Agora, vamos estudar o móvel B. Ele disse que o móvel B saiu medido em radianos. Agora, o móvel B medido em radianos. Ele deu 35π sobre 8. 35π sobre 8. Isso significa que se eu dividir 35 por 8, vai dar 4 inteiro. E 4 vezes 8 dá 32. Para 35, sobe a 3. Isso quer dizer, então, que daria 3π sobre 8, mais 4π. Repare que, então, cada volta equivale a 2π. Como nós temos 4π, isso quer dizer que ele deu duas voltas. Ele deu duas voltas. Portanto, ele deu duas voltas. Como esse 4 é positivo, ele foi no sentido anti-horário. Deu duas voltas no sentido anti-horário. E aqui deu 3π sobre 8. Sobrou 3π sobre 8. 3π sobre 8, olha. O π equivale, na realidade, a 180 graus. Se você pegar 180 graus e dividir por 8, vai dar, olha, 90, 45, 22,5. Então, isso aqui dá 67,5 graus. 3π sobre 8, ele está no primeiro quadrante. 3π sobre 8 está no primeiro quadrante. Então, o ponto B parou aqui. Isso quer dizer que ele deu duas voltas e parou aqui no primeiro quadrante. Deu duas voltas no sentido anti-horário, pois esse K é positivo. Então, o móvel A deu quatro voltas e parou no terceiro quadrante. E as quatro voltas foram no sentido anti-horário. O móvel B, ele deu duas voltas e parou no primeiro quadrante. parou no primeiro quadrante. Então, ele deu duas voltas, parou no primeiro quadrante, no sentido anti-horário. Então, o móvel B deu duas voltas completas no sentido anti-horário e parou no primeiro quadrante. Então, vamos ver qual a alternativa correta. Você observa que a alternativa correta é a letra C. O móvel B deu duas voltas completas no sentido anti-horário e parou no primeiro quadrante. Portanto, a alternativa correta está aqui, na letra C. Letra C na questão 63. A alternativa correta é a letra C. Uma questão de trigonometria. Uma questão de trigonometria. Espero que você tenha acompanhado. É uma questão simples. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte. Bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.